Olá, rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Deká, saiu a segunda leva de jogos da Plus de março, entrando alguns joguinhos interessantes, inclusive o Tia tá entrando aí no lançamento, Day One, na Plus, inclusive três jogos estão entrando na Deluxe de clássicos, dois de Playstation 1 e um de PSP, vamos dar uma conferida aqui, Immortals Fenyx Rising, um Chartered, Legacy of Chiefs, Rebel Six Extraction, Dragon Ball Z Kakarot, Ghostwire Tokyo, o Tia, como eu falei, então a partir agora da metade do mês de março, a partir do dia 21 no caso, seria a segunda leva de jogos da Plus, do catálogo Plus Extra e Deluxe, então tá entrando um Chartered, é o Legado dos Ladrões, que é um Chartered, o 4 e o, e aquele da, daquela menina lá, cara, eu esqueci, esqueci o nome, é o Lost Legacy, que eu não joguei também, eu joguei o 4 e desanimei de jogar o Lost Legacy, enfim, uma coletânea bacana aí, pra completar a coleção um Chartered, né, acho que tem todos na Plus, se eu não me engano, esse Tia, que parece bem legalzinho, um jogo com uma pegada mais índia aí, ele me lembrou um outro jogo que era exclusivo do Playstation, Rhyme, me lembrou o Rhyme, parece bem legal esse Tia. O Rainbow Six Extraction, que também tava no Game Pass, eu acho que, não sei se ele ainda tá no Game Pass, o jogo que é um derivado do Rainbow Six Siege, que aparentemente não causou o sucesso que a Ubisoft gostaria, né, a febre que é o Rainbow Six Siege, e mostra ali também uma certa falta de bom senso da Ubisoft, em ficar apostando em títulos que, né, não tenha a menor necessidade, o Rainbow Six Extraction aí como uma opção, o Ghostwire Tokyo, que tá entrando no serviço da Plus até rápido, né, acho que esse jogo saiu ano passado, já tá entrando, vai entrar agora no, depois de acabar aquele um ano de exclusividade com o Playstation, já que a Microsoft comprou a Bethesda, vai entrar no Game Pass, aí vai chegar no Xbox direto no Game Pass. As pessoas que eu vi que jogaram esse game, que platinaram, falaram que é um game bem repetitivo. Assim como o Deathloop, eu não tenho o menor interesse em jogar esse Ghostwire Tokyo. Se eu não me engano é do Shinji Mikami, né? O Life is Strange True Colors, um bom game aí pra fazer uma platininha, né? Mas ele não é tão, na minha opinião, não é tão interessante quanto o Life is Strange 1 e o Before the Storm, eu achei as histórias dos anteriores melhores, eu não joguei o Life is Strange 2, que por acaso tá sendo adicionado aqui também no catálogo, mas esse True Colors é um jogo legal, mas fica bem abaixo do Life is Strange 1 e do prequel, que é o Before the Storm. Eu preciso jogar o 2 pra fazer um comparativo também, mas é um jogo mediano. Pra quem tá atrás da platina aí, vale a pena. O Immortals Fenyx Rising aí, que é um game aparentemente que a Ubisoft acertou ali, um jogo bacana, eu ainda não joguei, mas parece ser um jogo bem legal. O Life is Strange 2, como eu tinha falado, Dragon Ball Z Kakarot, Street Fighter V Champion Edition, um Title Goose Game, que também ainda não joguei, o jogo foi bastante premiado, o Final Fantasy Type-Zero HD, que é um Final Fantasy originário do PSP, se eu não me engano. O pessoal fala muito bem desse Final Fantasy. O Rage 2, que ele já tá no catálogo do Game Pass desde a compra da Bethesda. Eu acho que o Rage 2, ele não é tão bom quanto o primeiro. Eu acho o Rage 1, na época, eu achei um game incrível. Uma mistura de Doom com Mad Max. O 2, até hoje, eu não joguei. Não me animei muito com a proposta desse game. Eu ainda pretendo jogar ele. Agora tem a oportunidade aqui de jogar no PlayStation. E o New The World Ends With You... É um RPGzinho ali. E o Heaven. Esses games vão ser adicionados a partir do dia 21 de março, né? E vão entrar três games clássicos aí no catálogo pra quem é assinante da Deluxe. O Ridge Racer Type 4, que é um excelente Ridge Racer, muito legal. Inclusive, eu comprei esse game no meu PS Vita, lá no PS Classics. Eu tenho ele no meu catálogo também. O Ape Academy 2... Eu pensei que era Apescape. É Ape Academy. E o Cifofilter Dark Mirror, que é o Cifofilter do PSP, que foi, na época, muito elogiado. Enfim, esses são os games que serão adicionados ao catálogo da Plus. Assim, o catálogo de clássicos... Eu queria que a Sony tivesse um cuidado a mais. Pelo menos, fizesse um banner ali. Eu acho que poderiam adicionar mensalmente... Eu acho que eles deveriam adicionar, no começo do mês, logo, uns seis jogos. E fazer um banner igual eles fazem pros games principais ali. Que no banner principal tem exatamente seis jogos. Podiam fazer um banner bonitinho, logo no início do mês já... Esse mês vão entrar esses seis jogos aqui. Não ficar adicionando três no começo do mês e três no final do mês. Porque aí fica uma coisa muito homeopática, né? É como se você estivesse recebendo... Ao invés de você receber o lanche completo, você primeiro recebe a batata, depois a bebida e, por último, um hambúrguer, né? E vem aquele hambúrguer faltando alguma coisa. Você tem que mandar de volta pra eles completarem com o molho especial. Uma sensação meio... Sabe? Arrastando ali com uma bola de ferro. Já podiam logo soltar, no começo do mês ou no final do mês, o catálogo completo com todos os games clássicos. Pelo menos, no mínimo, seis títulos clássicos. Pode ser que não tenha aqueles seis jogos que você quer. Eu quero muito de Playstation 1 como Resident Evil 2, como Dino Crisis, como Parasite Eve, como Gran Turismo 1, Gran Turismo 2 ou Gran Turismo de PSP. Mas soltar logo tudo, sabe? Ficar nessa coisa de conta-gota é complicado. Mas gostei da adição do Ridge Racer Type 4. Esse Ape Academia, eu li Apescape 2, mas o Apescape 2 já tá, né? Eu li errado. E o Cifo Filter aí pra completar os Cifo Filtres, né? Já colocaram o Cifo Filter 1, 2 e 3 do Playstation 1. Agora o Dark Mirror do PSP completando todos os games da franquia Cifo Filter de Playstation. Então é isso aí, pessoal. Um beijo bacana, né? Acho que o destaque vai pro Ghostwire Tokyo, que é um game recente. Tem menos de um ano que tá disponível aí. Então, assim como o Horizon Forbidden West foi uma surpresa, principalmente pra quem comprou no lançamento, o Ghostwire Tokyo também considero... Eu não esperava que ele fosse entrar tão rápido na Plus, né? Como a Microsoft comprou a Bethesda, era normal ele entrar no Game Pass assim que chegasse no Xbox, mas ele também entrar no catálogo da Plus eu achei meio surpreendente. Agora, fiquei curioso pra jogar esse Tia e uso um Chartids ali pra completar, né? Vamos torcer pra que a Sony, assim como a Microsoft, invista cada vez mais em títulos Day 1 no catálogo, já que a Sony ainda não tá preparada pra colocar os principais títulos. Eu acho que ela nunca vai fazer isso, pelo menos por enquanto, né? Nunca diga nunca, mas eu acho que o futuro, o novo God of War, o novo Horizon, o novo Gran Turismo, acredito que eles não vão entrar Day 1 no serviço. Deva demorar. O novo The Last of Us não devam entrar Day 1 no serviço. Embora eu acredito que o fato desses games AAA estarem disponíveis Day 1, como no Xbox acontece com os principais lançamentos AAA, acredito que o número de assinantes da Plus iria aumentar consideravelmente. Ainda mais agora com essa questão da compra da Activision, Blizzard ou não, pela Microsoft, se a compra se confirmar, vai ser um baque muito grande pro PlayStation pra ter que se reorganizar ali, pra tentar oferecer um serviço equivalente ao Game Pass na sua plataforma, no PlayStation. Eu acho que essa disputa é muito saudável pra nós consumidores, não sei até que ponto é saudável para as empresas, mas pra nós temos que aproveitar o máximo possível e eu espero que isso não afete a qualidade, futuramente a qualidade dos games. A gente já viu jogos como Halo, por exemplo, sofrendo drasticamente com esse formato de comércio. Então, é uma coisa se atentar para o futuro dos serviços, enfim, tanto de Xbox quanto de PlayStation. Mas, cada vez mais tem uma oferta maior aí no mercado de serviços de assinatura que oferecem jogos mensalmente. Aí você escolhe qual o que agrada mais a sua pessoa, PlayStation, Xbox, tem o Nintendo Switch lá com os games... do 64, do Super Nintendo, do Nintendinho, do Mega Drive. Então, eu acho que tem pra todo gosto. Eu acho que o Game Pass está um pouco à frente e confirmando a compra da Activision Blizzard, ele vai dar um salto muito grande ali de qualidade. Só espero que os próximos Call of Duty mantenham a qualidade, principalmente do Modern Warfare, que eu achei... Eu não gostei muito da campanha do Modern Warfare, mas manter um padrão ali, ter uma campanha legal, não pensar só no multiplayer, né? E principalmente os games da Blizzard, né? Que a Blizzard anda meio... meio estranha com o tratamento e alguns games ali. E vamos ver o que a Sony vai fazer. Eu acho que... Seria legal a Sony colocar o Killzone na mão da... da produtora da Band, né? Acho que Killzone na mão da Band daria um jogaço. Enfim, o futuro nos dirá o que vai virar. Eu ainda acho que a inteligência artificial vai destruir o planeta e vamos virar a bateria pra sustentar a grande inteligência artificial. Alexia vai dominar o mundo e... e vai virar uma mistura de Matrix com Terminator. Eu acho que vai rolar uma parada dessa aí. Enquanto não rola, eu vou aproveitando tudo que tem de bom no PlayStation, tudo que tem de bom no Xbox. E o meu Nintendo Switch tá pegando poeira, mas de vez em quando eu vou ali dar uma brincada. É isso. Aproveitem a partir do dia 21 de março e vamos ver o que eles vão trazer aí pra abril também, né? No catálogo da Plus, os games da Plus, a Plus Deluxe, a Plus Extra, porque esse ano o catálogo da Plus não tá tão decadente quanto os games with gold. Aí eu falo daqueles games que são dados mensalmente, né? A Plus ainda tem mês que tá bom, tem mês que tá mais ou menos. Vamos torcer pra que abril venha alguma coisa... pelo menos um jogo interessante, vai. Porque os games da Plus estão dando muitos games da EA, né? Toda hora dão e empurram um game do EA Play ali pra você. Mas é melhor do que dar dois ou três games indies que ninguém conhece, né? Enfim, é isso. Um grande abraço e vamos ficar ligados aí nos próximos games a serem colocados no catálogo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!